Olá, 2013 chegou ao fim e a gente preparou um programa diferente de ano novo pra você. No dia 1º de janeiro as reportagens são todas especiais para começar em 2014 com novas ideias e novos projetos. Você vai saber o que fazer para conseguir um emprego novo, para passar no vestibular, como se preparar para a chegada de um filho e o que fazer para cuidar melhor da saúde. E claro, as previsões para o ano que começa. E a gente também lembra o que aconteceu de mais importante em 2013, que foi registrado pelo Jornalismo da Cultura FM. Não vai perder, é às 7 horas da manhã com reapresentação às 5 da tarde aqui na Logo 3,7. E ainda no Portal Cultura, até lá!